Transcrição e Legendas Pedro R. Ei, chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 chama baixo e te grita. Olha que se seu namorado te abandonou, não fique deprimida e nem vá sofrer. Toca a maquiagem, passa o batom, não vá chorar porque não merece você. Prepara, ir pra balada, convida as amiguinhas preparada. Faz ele sentir o que perdeu, respeita esse golfinho que seu pai te deu. Ei, chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer. Ei, chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer. Olha que se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer Toca a maquiagem e passa o batom Não vá chorar porque não vai assim você Preparo o melhor look pra balada Comidas amiguinhas preparadas Faz ele sentir o que perder Feito esse copinho que seu patito tem Até o João Faz a rodinha, bate em calminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer E vai que vai, vem Chama a galera, faz a rodinha Bate em calminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Agora o parceiro saiu de bebida Tô vendo você daqui Chama mais um ame, eu batera Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Beijar não vai dançar Quem quiser pode subir Bora rum seu patrão Bora Daniel e coxa aqui ó Pra vocês aqui Eu sei que você fala por aí que não Tô vendo Jura que é de pedra o seu coração E mais a madrugada vem me compurar Como é que tá? Se liga só Eu era só um lancião A distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Na cama arrotada Vai roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu da madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Mas então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração E mais a madrugada vem me procurar Como é que tá? Se liga só Eu era só um lancião A distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Procura Procura Aras Maria Rita Representação Laíris Almeida Vamos junto DJ Romário Quem mataram Essa aqui é malvada E tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença Faz tempo que eu não pego do seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai qualquer Entra nem aí Mas tá que eu já não te amo Isso faz parte do meu esplão Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir Faz uma sabedade Você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra Em gasgalho de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade E tá achando que eu não tô nem aí E só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né Faz tempo que eu não pego do seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai qualquer Entra nem aí Acha que eu já não te amo Isso faz parte do meu esplão Isso faz parte do meu esplão Isso faz parte do meu esplão Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra Em gasgalho de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra Em gasgalho de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Olha a pegada do Alain Forrozeiro Aê Alain Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Olha a pegada do Alain Forrozeiro Tava tudo bem Eu ia bater a senha Era o dia do boi E quando olhei pro lado Quase cai o cavalo Veja só como foi Ai, pois é, o boi E agora como eu fico É de minha namorada Pra um vaqueiro rico A vaquejada eu aceito te ver Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de motel 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 Diferente de ti, mulher de motel Diferente de motel E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Mas a ele vem sentar aqui no meu colchão E se você não conta logo eu mesmo vou dizer Esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra da minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra da minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor E esse é o seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você, conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, não resiste tudo, ele te faz com respeito e não dá atenção Paga ele e vem deitar aqui no meu colchão, se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que esse nosso presidinho ele vai te ensabar Eu vou contar pra ele, que você se amara da minha aliminha E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e tá arrepia todinha Que a gente faz amor, eu vou contar pra ele, que você se amara da minha aliminha E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e tá arrepia todinha Que a gente faz amor Olha a pegada do alovo Meu parceiro Deus e Marisa Olha a pegada do alovo E entre ser só seu amigo e não sei nada, prefiro ser nada E como é que eu vou pegar o que eu tenho aqui, vou me falar E como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E vai se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E entre ser só seu amigo e não sei nada, prefiro ser nada E como é que eu vou que tenho aqui, me fala Como é que eu vou pegar a tua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E vai se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Olha a pegada do arranco O nome dele é Bruno Liga E aí E aí Aogue